Olá pessoal, estamos aqui, é num trecho aqui de, na serra né, nós estamos na serra aqui de Mocogê Aí tem esse rio aqui, vou mostrar pra vocês aqui, tá quase secando já Aqui acho que é o rio das Piabas né, se não me engano é o rio das Piabas aqui Aqui tô no meio da serra, serra da Chapada, Diamantina Tô com a esposa aqui, meus dois filhos, vou mostrar pra vocês aqui embaixo É, quando ele tá bem cheio aqui, ele cai lá no nosso rio lá, no rio Paraguaçu Tá ventando um pouco aí pessoal, vai ficar uma zoada aí Ó, a água passa por baixo aqui ó Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai estar bem também? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ver o que é aquilo ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, a água vem, ela espalha. Tá vendo? Eu queria ver isso aí, ó. Eu queria saber o que é. É uma cerca. É uma cerca. Interessante. Fazer cerca em cima da serra, das pedras, né? Aí sim. Aí não acaba nunca. Eu vou descer ali pra voltar. Eu vou descer ali pra voltar. aqui. Ó, pessoal. Só pedra aqui, ó. Só pedra, só rocha. Essa água aí cai no Rio Paraguaçu. Tô sentindo cheio de peixe. Olha o carro lá na serra, lá. Aqui embaixo, ela acumula, né? Olha que interessante. Olha como que partiu, né? Olha, pessoal. Tipo, dividiu. Interessante isso aí. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Vai, pessoal. Cheio de buraco ali, bacia. Olha. Que legal O fundo é aí É isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo Contemplando essa maravilha Valeu Até o próximo vídeo